Olha, depois dessa reunião de segunda-feira, nós estamos recebendo o Daniel do Mercadinho, vereador lá de Vila do Clube, que fala dos destaques do que aconteceu nessa reunião. Bom dia, Gonçalves, bom dia, ouvintes da Cultural, bom dia, Júnior, todos os internautas. Gonçalves, apresentei mais três requerimentos na última reunião e hoje foi aprovado por unanimidade, onde eu solicitei, através do requerimento 407, o pissarramento das estradas de Sapé-2, Gavião e Paquivira. Eu já tenho falado aqui na Câmara a esse respeito, mas oficializei esse requerimento e foi aprovado por todos. Tive uma conversa boa lá com os moradores, fiz uma visita e vi a dificuldade que eles estão encontrando para transitarem naquelas estradas, devido ao mau cuidado, a falta de pissarramento, de patrulhamento. Então eu fiz esse apelo à Secretaria de Infraestrutura e ao Prefeito João Luiz para que ele lembre daquelas comunidades e faça o pissarramento. O outro requerimento, 408, onde eu fiz uma visita ao Poço Artesiano de Sapé-1, encontrei ele desativado, sem fornecer água aos habitantes daquela comunidade, e eu faço aqui uma solicitação que o Prefeito faça o ativamento daquele Poço Artesiano e ir trocando o catavento por uma bomba para atender melhor aquela população. O outro requerimento, 409, é onde solicita o asfaltamento da estrada que liga Limoeira a Urucuba, tendo em vista que aquela região é uma região bastante movimentada, onde tem ali uma importância muito grande no escoamento de área da produção agrícola, de produtos hortifrutos grangeiros. A gente sabe que aquele setor está bastante povoado, então era de grande importância para os moradores e para acabar de vez com esse problema das estradas. Asfaltando, com certeza, traz um melhoramento muito grande e facilita a vida das pessoas que transitam naquela via. Quero também, Gonçalves, questionar sobre o assunto que levantei a semana passada, onde eu cobrava da gestão a dispensa de uma cobrança que estava sendo feita aos moradores de Paquivira para se colocar uma expansão de rede d'água. E, graças a Deus, eu soube que já foi dispensado, ninguém está sendo cobrado por esse serviço, tendo em vista que a Prefeitura tem condições suficientes para atender a população com serviço de abastecimento d'água sem cobrar nada. E quero falar também de um pulso artesiano que tenho na minha propriedade, onde foi feito com recursos próprios. E o ex-vereador Luiz Matador questionava porque eu não atendi a comunidade de Vaz e do Bredo com esse pulso. Isso quer dizer que eu não atendo porque hoje a gente já atende 19 famílias do setor, loteamento Guabiraba, Cruz de Pedra, e o poço não tem vazão para atender Vaz e do Bredo. E também tem um rio que dificulta a passagem dos canos. Então, o mais viável é perfurar um pulso artesiano na Vaz e do Bredo. Já coloquei esse requerimento aqui em outras oportunidades, vou repeti-lo e peço à gestão que perfure esse pulso artesiano na Vaz e do Bredo para atender os moradores que ainda não têm água em suas residências. Quero agradecer a você, a Júnior, e um bom dia a todos os ouvintes da Cultura. Obrigado. 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 Obrigado.